Alguém que resistiu por muito tempo, agora vai se abrir pra você. Prepare-se pra essa transformação, meu amigo e minha amiga. Faça sua escolha. Teremos duas opções de leitura. Estamos com Santa Sara e Cigana Esmeralda. Para ambas as tiragens, teremos nossas afirmações mágicas de poder. Então vem com a gente e se concentre, porque não é à toa e nem por acaso que você chegou nessa tiragem. A primeira leitura será na Energia de Santa Sara. A segunda leitura será na Energia de Cigana Esmeralda. Alguém que resistiu por muito tempo, agora vai se abrir pra você. Você está preparado? Você está preparada pra saber quem é? E também pra essa transformação diante da ação dessa pessoa? Faça a sua escolha. Se você quiser ouvir as duas opções, fique à vontade. Enquanto você se decide, rapidamente eu quero te convidar a participar conosco ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração. Onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, promovendo a abertura de portas, para que assim possamos superar as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Quer participar? Basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido, ou até mesmo manter a descrição, colocar apenas as iniciais? Também fique à vontade. Agora, vamos começar com quem se conectou à Santa Sara. Vou deixar Cigana Esmeralda aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vamos juntos? Alguém que resistiu por muito tempo, agora vai se abrir pra você. Prepare-se pra essa transformação. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Alguém que resistiu por muito tempo, agora vai se abrir pra você. Meu amigo e minha amiga, nossa, já entrou na cabeça do jogo? Meu amigo e minha amiga, Essa pessoa guarda esse sentimento há muito tempo. Essa pessoa já esteve ao seu lado não como relação mas essa pessoa já presenciou você com outras pessoas e teve que segurar a barra. Claro que com o tempo veio vindo mais intensidade quanto às relações o sentimento por você. Até porque essa pessoa também não se privou enquanto você estava em outras relações essa pessoa também teve as relações dele ou dela mas nunca iam pra frente ficava ali naquilo De repente perdi o encanto E de alguma forma também as tuas relações não deram muito certo E alguns ex-seus algumas pessoas que você se relacionou deixavam, externalizavam pra você o ciúme por par que sentiam por essa pessoa E meu amigo e minha amiga Onde tem fumaça tem fogo Pois é, meu amigo e minha amiga Essa pessoa aqui já guarda esse sentimento há muito tempo mas nunca quis correr o risco de ficar longe de você Perder a amizade Perder o vínculo Mas agora não dá mais pra conter O sentimento tem ficado muito forte cada dia a mais E o tempo traz a maturidade pra ambas as partes O entendimento Eu vejo aqui a amizade está se a pessoa já está na sua vida há um certo tempo já São coisas aqui de anos realmente Não é uma amizade que chegou a um mês na tua vida Não Aqui Vocês tinham algum tipo de vínculo Partilhavam Ou da mesma vizinhança Ou do mesmo curso Da mesma escola Do mesmo trabalho Tinha algo aqui que lhe era familiar em comum Mas Houve o processo de amadurecimento De crescimento De entender os momentos da vida Essa pessoa não quer ser apenas um momento Essa pessoa quer estar junto a você Tá bom? E eu vejo aqui realmente quebra de crenças limitantes E vocês vão entender porque que não deram certo com outras pessoas Até deram Mas não perdurou Como vai perdurar com essa pessoa É um encontro de alma gêmea Sim, com toda certeza Meu amigo e minha amiga Essa pessoa Hoje em dia Já se encaminha Para uma vida Bem sucedida Tem estabilidade Seguranças Coisas que Há um tempo atrás não havia Muitas incertezas Como vai ser a vida O que eu estou buscando E essas incertezas Também possibilitavam É como essa pessoa Te conhece Então Ah, não vou gastar Também a amizade Apenas por ficar Também não é assim É uma pessoa Muito pé no chão Nesse sentido Tá? E realmente Me mostra aqui Meu amigo e minha amiga Um fato Que É um divisor de águas Na vida dessa pessoa Me fala de uma perca Na vida dessa pessoa Uma perca De alguém Muito especial Nesses últimos tempos Recentemente E a perca Dessa pessoa É no plano familiar Tá? E a perca Dessa pessoa Faz essa pessoa Ter esse entendimento De que a vida É um sopro E que a gente Não pode deixar Para amanhã A gente não pode Adiar A chance E a oportunidade De ser feliz E isso Faz essa pessoa Ter esse entendimento Essa queda em si E quando Baixa Quando Cai a ficha Essa pessoa Começa A colocar A vida No trilho Novamente De entendimento Essa pessoa Percebe O tão Quanto Realmente Não foi Tempo Perdido Mas Daqui Para frente Esse tempo Essa pessoa Não quer mais perder Então vai sim Se abrir A você E resistiu sim Por muito tempo As afirmações Mágicas De poder São momentos Aqui que a gente Faz afirmações Para o universo Para que o universo Retribua E entregue A gente A gente Sinaliza O universo Que está pronto E ele Retribui A nós As palavras Têm poder E quando a gente Escreve A gente Visualiza E quando a gente Visualiza A gente tem Um poder De cocriação E a palavra A afirmação Mágica De poder Para vocês Meus amigos E amigas Que estão Aqui conosco Nessa tiragem Você vai Afirmar Aqui conosco Eu sou Uma pessoa Maravilhada Com a vida Eu sou O incrivelmente Bem sucedido Em tudo Decrete Isso em tua vida Sim Isso não é Arrogância Isso é Sinalizar Para o universo Que sim Você é capaz Você pode Você é Bem sucedido E por isso O universo Pode te entregar Mais Porque você é capaz E você pode Pode entregar Sim O amor Da sua vida Porque você é capaz E você pode Pode sim Te entregar Uma boa Oportunidade profissional Porque você é capaz E você pode E é E será Bem sucedido Porque você não tem mais tempo a perder E sem tempo a criar A viver E a ser São afirmações mágicas E de poder É para empoderar você Você vai escrever Você vai escrever aqui nos comentários Agora Essa afirmação de poder Para você Eu sou uma pessoa Maravilhada Com a vida Eu sou O incrivelmente Bem sucedido Em tudo Escreva Eu sou O bem sucedido Em tudo Determine isso Na sua vida Decrete isso Na sua vida Escreve aqui nos comentários Eu sou o bem sucedido Em tudo Meu amigo Minha amiga Sim Decrete isso Universo Isso não é arrogância Isso é reconhecimento Da tua capacidade E se a gente Não se reconhece Como capaz O universo Não vai entregar Nunca pra gente Entendeu? Sim Você é bem sucedido Em tudo E a prosperidade Faz morada Em você Decretou? Escreveu? Entendeu? Então Quão bem sucedido Você é Em tudo Em sua vida Então Você pode Sair daqui Com a cabeça erguida E se prepare Porque as transformações Vêm Com toda certeza Meu amigo E minha amiga Agradeço A todos vocês Vocês que estiveram aqui Conectado Conosco Junto A mensagem De Santa Sara E agora Nós vamos Com quem se conectou A cigana Esmeralda Alguém Que resistiu Por muito tempo Agora vai saber Pra você Se prepare Pra essa transformação Lembrando Que temos O livre-arbítrio Isso são oportunidades Não quer dizer Que você tenha Que acarrá-las Você tem que analisar O que é melhor Pra você E diante A sua busca De vida Todos os dias A gente Ao acordar A gente recebe De Deus Do Pai Celestial Criador Uma página em branco Pra gente Criar A nossa jornada E a nossa história Então Faça as escolhas Conforme Você quer Colher Você É o diretor Da tua vida Você Que direcione Faz as tuas escolhas Você Possui O seu Livre-arbítrio Aqui são Possibilidades E oportunidades Que surgirão A você E agora Alguém Que resistiu Por muito tempo Vai se abrir Pra você Você Tá preparado? Você Tá preparada? Ao final Tem oração De libertação Pra participar Só colocar Suas iniciais Ou seu nome Aqui abaixo Nos comentários Agora Autorizo O plano espiritual Para que se manifeste E assim Possamos Canalizar As mensagens Que deverão Ser entregues Aos meus amigos E amigas Que aqui Estão conectados Conosco Gratidão Pela oportunidade E pela proteção Dos nossos anjos Guias E mentores Espirituais Assim Seja Assim É E assim Está decretado Vamos lá Alguém Alguém Que resistiu Por muito tempo Agora Vai se abrir Pra você Nossa Alguém Que frequenta A sua casa Alguém Que frequenta O teu lar O teu ambiente Íntimo Tá É Alguém Que tem Uma porta Aberta Para com você Essa pessoa Sonha com você Frequentemente Essa pessoa Teve Que se ausentar Foi Fazer Viagem Ou Fazer Um curso Realizar Um curso Algo Nesse sentido Fora Fazer Uma faculdade E me mostra Essa pessoa Regressando Vocês tiveram Contatos Na infância Tá bom Por isso Dessa familiaridade É como Se a sua família Sempre comentasse Ah Fulaninho Ah O filho De ciclana A filha De ciclana Entende Então Tem Essa familiaridade Aqui Me mostra Tá Que é uma pessoa Muito forte E determinada Também Não é Uma pessoa Muito fácil De lidar É uma pessoa Que Muito Determinada Quando coloca Uma coisa Na cabeça Vai Até Alcançar É uma pessoa Muito Bestinada Quando coloca O foco É aquilo Que eu quero Ele vai Ela vai E não vê Barreira Para os seus sonhos E eu vejo Que essa pessoa Vai primeiramente Entrar em contato Por Meios Tecnológicos Eu não vejo Essa pessoa Tendo Atitude Pessoalmente De primeira Diferente Da primeira Da primeira Mensagem Da primeira Leitura Aqui eu vejo Tá bom Que Vai haver Para vocês Primeiramente Um contato Virtual E aí Conversa Vai Conversa Vem Relembrar Situações Assunto Entre vocês Há uma Familiaridade De assuntos Que faz O papo Render É um papo Agradável Entre vocês Tá bom De alguma Forma Pode ser Aquela pessoa Que Fazia Sabe Aquela Criança Malina Sabe Aquela Coisa O amigo Chato Mas que Hum Nada Que Feriz Nada Disso Mas sabe Aquela Pessoa Arpeira Pode ser Também O que Esteja Aqui Tá E A partir De como Vai Desenvolvendo Essa Conversa Essa Interação Entre Vocês Quando Essa Pessoa Quando Você Dá O Sinal Essa Pessoa Vem Direto Vem Direto E Me Mostra Tá Que Essa Pessoa Já Foi Afim De Você Na Adolescência Na Infância Assim Mas Era Outra Cabeça Né Você Afim Na Época De Criança Na Época De Escola Né Pegar Na Mão Da Margem De Caridão Antiga Não É Tão Avançado Assim Né Meu Amigo E Minha Amiga Mas Hoje Os Tempos São Outros Vocês Cresceram Então Há Aqui Um Assunto Familiar Muito Muito Próximo A Vocês Tá De Vizinhança De Ah O Filho De Ciclano O Filho De Ciclana Foi Estudar Em Tal Lugar Né E De Alguma Forma Vem Visitar A Família Ou Você Vai Visitar E Vocês Podem Trocar Contato Ou A Pessoa Te Encontra Em Alguma Rede Social Te Adicione E Começa As Conversas A Partir Do Momento Que Você Sinaliza Que Tá Interessada Essa Pessoa Vem No Foco E Aí Meu Amigo E Minha Amiga É Correr Para Abraço Porque Essa Pessoa Vai Ver Mundos E Fundos Para Ter Você Próxima E Vai Ter Embasamento Para Isso Forte É Uma Pessoa Determinada Quando Quando É Liberar Não Vai Forçar Mas Quando For Liberado É É Para Vida Meu Amigo E Minha Amiga A Sua Afirmação Mágica De Poder O que São As Nossas Afirmações A Palavra Tem Poder Então Aqui Você Determina Para O Universo Que Você Está Preparado Para Receber As Bençãos Abundância É Você Sinalizar Que Sim Pode Vir Até Mim Sim Eu Estou Pronta Eu Estou Pronto Sim Eu Facilito Que O Acaso Não Seja Apenas Coincidência E Sim O Que Há De Direito Para Chegar E Me Encontrar Meu Amigo E Minha Amiga Me Mostra Aqui Uma Grande História Tá De Amor Para Ser Vivida Daquelas Assim De Contar Para Os Netos No Futuro Tá É Muito Forte Mesmo Aqui Essa Pessoa Que Não É Nem Que Resistiu Tá Aqui Eu Não Vejo Uma Resistência Não Diferente Da Primeira Leitura Aqui Realmente Houve Esse Distanciamento Por Circunstâncias Mas Né Vai Resistir A partir Do Momento Que Começar A Conversa Mesmo Né Ali No Íntimo Nas Conversas Por Troca De Mensagem Né Aquele Aquele Like Aquela Curtida Aquela Sinalizada Ali Na DM Né Vai Ali Dando Aquela Semeada Cada Dia E Aí Sim Vai Ficar Resistindo Até Mesmo Né Por Saber Que Quando For Vai Ser Para Valer Essa Pessoa Ela Não Dá Um Passo Apenas Para Curtir O Momento Isso Não É Dessa Pessoa Tá Então Curta Conquista Curta Esse Processo Aí Porque Tem Essa Prosperidade Vitória Sentimental Para Você E Tem Muita Proteção Tá Bom A Afirmação De Poder Mágica Que Você Vai Escrever Aqui Nos Comentários Porque A Palavra Tem Poder E Quando A Gente Escreve A Gente Tem Um Poder De C C Criação Porque A Gente Visualiza Determina Aí Meu Amigo E Minha Amiga Eu Sou Tão Grato E Feliz Porque Tudo Que Eu Quero Já Existe Meu Amigo E Minha Amiga O Que Você Quer Já Existe Já Está Na Tua Energia É Só Você Decretar Para Que Te Encontre E O Universo Quer Fazer Esse Encontro Está Vendo A Força Dessa Afirmação Como Casa Entra Como Uma Luva Receba Meu Amigo E Minha Amiga Decrete Aqui Se Inscreva Nos Comentários Eu Sou Tão Feliz E Grato Porque Tudo Que Eu Quero Já Existe Eu Sou Tão Feliz E Grato Porque Tudo Que Eu Quero Já Existe Eu Sou Tão Feliz E Grato Porque Tudo Que Eu Quero Já Existe Agora É O Universo Colocar Em Sua Rota De Entrega Você Sinaliza O Universo E Ele Vai Te Entregar É A Sincronia É Assim Esteja Aberto Esquece Problematização Esquece A Negatividade Problemas Todos Nós Teremos Mas A Questão É Como A Gente Reage A Eles Vamos Solucionar Vamos Resolver E Vamos Seguir Em Frente Com Sorriso No Rosto Porque O Sorriso Abre Portas O Sorriso É O Nosso Cartão De Visitas E Tenha Certeza O Que Você Quer Já Existe O Seu Amor Já Existe É Só Encontrar A Rota Até Você E Já Está Predestinado Te Encontrar Meu Amigo E Minha Amiga Agradeço A Todos Vocês Que Estiveram Aqui Conosco Agora Nós Vamos A Nossa Oração De Libertação Aqueles Que Deixaram O Nome Aqui Abaixo Vamos Vamos Juntos Nesse Momento Agradeço A Todos Vocês Saibam Que Todos Vocês São Especiais A Nós Vamos Juntos Nesse Momento Senhor Maravilhoso Grande É O Teu Poder Venho A Tua Presença Pedir Proteção E Vitória Sobre Os Meus Adversários Sei Que São Pessoas Que Se Levantam Contra Mim Buscando Oportunidades Para Me Derrubar Creio Senhor Que Tens Permitidos Que Essas Pessoas Atravessem Meu Caminho Para Testar Meu Coração Não Permitas Que Eu Tenha Ou Sinta Ódio Ou Rancor Nem Pratique Atos De Violência Entrego Essas Pessoas Em Tuas Mãos Tira As De Perto De Mim Que Não Tenham Forças Para Me Prejudicar Nem Aflingir Seus Passos Não Me Acompanharão E Nem Suas Mãos Me Alcançarão Suas Palavras Não Me Ferirão E Nem Suas Atitudes Me Abalarão Concede-me Que Triunfe Sobre Meus Inimigos Para Que Eu Possa Exaltar O Teu Nome Tua Justiça E O Teu Poder Senhor Jesus Pai Criador Do Universo Celestial Senhor Deus Também Vim Pedir A Ti Que Me Ajudes Não Consigo Superar O vazio Que Tenho Na Alma Meus Pensamentos Minhas Palavras E Até Mesmo Meus Atos São Contraditórios Meus Pensamentos Oscilam Entre Melancolia E Euforia Sinto Que Minha Vida Não Tem Sentido As Vezes Penso Que Minha Vida Foi Um Acidente Sinto Me Tão Sozinho Tenho Dentro Do Meu Coração Uma Tristeza Tão Profunda Que Não Consigo Explicar Sinto Medo Tenho Dúvidas Não Consigo Fazer Escolhas Que Me Façam Sair Dessa Situação Não Encontro Propósito Para Minha Existência E Cada Dia Que Passa Me Sinto Impotente Vejo As Pessoas Adoecerem Envelhecerem Morrerem E Diante Da Fragilidade Da Vida Sinto Que É Tão Difícil Lutar Essa Situação Me Assusta Ouvi Dizer Que Os Que Te Buscam Te Encontram Não Quero Ficar Só E Na Escuridão Que Estou Vivendo Deus Preciso Encontrar Motivos Para Acreditar Que Vale A Pena Continuar Vivendo Dá Dá Forças Desperta Em Minha Esperança Livra Me Salva Me Brilhe Sobre Mim Teu Amor E Derrame Sobre Mim A Tua Paz Quero Aprender A Crer Quero Viver De Verdade Ouve Me Ó Deus Dá Me Razões Para Levantar A Cada Manhã E Descobrir O Que A Vida Tem De Melhor Para Me Oferecer Enxuga As Minhas Lágrimas Ensina Me A Sorrir Faz Me Sonhar Com As Crianças E Esperar O Melhor Que Vem De Ti Obrigado Senhor Em Nome De Jesus Assim Será Manifestado Senhor Peço Também Que Fortaleça Pela Promessa Dessa Palavra Pois Quero Pedir Ter Auxílio Meu Deus Me Encontro Também Com Dívidas Estou Aflito Em Busca De Solução Esses Compromissos Estão Tirando O Meu Sono Não Tenho Sossego Senhor Preciso Saudar Essas Dívidas Para Recuperar Minha Paz E Minha Dignidade Tu És O Dono De Todo O 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 Abre Senhor Uma Porta E Dai-me Condição De Pagar Uma Por Uma Todas As Contas Que Estão Pendentes Sei Que Não Tens Prazer Em Me Ver Confuso Envergonhado Envergonhado Por Isso Creio Que Suprirás Minha Necessidade Creio Também Que Repreenderás O Mal Que Está Em Meu Lar Impedindo Que Eu Cresça Financeiramente Confiante Em Teu Amor E Em Teu Poder Sei Que Minha Oração Será Atendida Eu Decreto Que Deixo Ir Nesse Instante Todas As Crenças Limitantes Que Travavam O Meu Caminho E O Meu Progresso Não Alimento Mais A Negatividade Amargura Amago Ou Ressentimento Eu Limpo Meu Emocional De Todo Sentimento Nocivo E Pesado Em Minha Mente Apenas Conservo A Positividade E A Crença No Melhor Todos Os Meus Traumas Se Dissolvem Os Meus Boqueios Se Desfazem E As Dificuldades Desaparecem Do Meu Caminho Eu Me Vejo Como Um Ser De Luz Belo Inteligente Capaz Amoroso Saudável E Merecedor Atraio Para Mim Tudo Que Preciso E Que Me Auxilia Na Caminhada Minha Existência É Próspera E Abundante Pois Abandonei Todo o Passado Que Me Prendia E Deixava Minha Vida Estagnada Nesse Instante Me Liberto Dos Traumas De Meus Antepassados Das Crenças Limitantes Absorvidas Dos Meus Pais Dos Dogmas Nocivos Que Assimilei De Doutrinas E Religiões Dos Distames E Julgamentos Sociais Que Tentavam Me Definir Das Relações Tóxicas Que Vivi E De Todos Os Resquícios Que Ainda Existam Em Mim Dos Pensamentos De Pobreza E Dificuldade Que Conservei De Todas As Situações Mal Resolvidas Do Meu Passado Estou Aberta Para Um Novo Ciclo Em Minha Vida E Pronto Para Receber As Bênçãos Que O Universo Me Envia E Nos Envia Agora Assim Seja Assim É E Assim Está Decretado Desejo Luz Sabedoria E Caminho Abertos A Cada Um De Vocês Que Estiveram Nessa Forte Poderosa Oração Transformadora Conosco Orar É Conversar Com Deus Neste Momento Tenha Certeza Que Ele Está Lhe Escutando E Vai Agir E Interceder Por Você Tenha Fé Tenha Esperança Cabeça Erguida E Siga Em Frente Você É Digno Das Vitórias De Cristo De Deus Em Sua Vida Por Que Realizar Esse Momento De Oração Ao Final Da Nossa Tiragem A Oração É A Nossa Forma De Conversar Intimamente Com Deus A Ciência E Tecnologia Possibilitam A Nós Os Homens Um Salto Na Qualidade De Vida No Desenvolvimento Dos Nossos Potenciais Intelectuais Porém Nós Carregamos Dentro De Si Um Anseio Pelo Mistério Pelo Sagrado Pelo Intangível Dentro De Si Existem Perguntas Sem Respostas Em um Vazio Que Se Preenche Através Do Contato Espiritual A Oração Promove Esse Crescimento Na Oração Seus Erros Se Revelam Seus Olhos Se Abrem Para As Maravilhas Divinas E Sua Compreensão Se Alarga O Homem Ganha Sabedoria E Força Espiritual Porque Compreendemos Que a Oração Produz Em Nós A Preocupação Tanto Pelo Próximo Como Por Toda Humanidade Nos Coloca Na Posição De Interceder A Oração É Um Excelente Instrumento Para Intermediarmos E Rogarmos Por Alguém Junto A Deus É Na Oração Que Deus Nos Escuta É Nosso Momento De Intimidade Com O Criador Do Universo O Homem Que Descobre A Oração Torna Se Possuidor De Um Meio Eficaz Para Obter Poder Afim De Realizar Qualquer Obra Para Que Deus O Chamar Seja Na Empresa Seja No Lar Seja Onde For Aonde Você Atue A Oração Vai Renovar A Sua Esperança Vai Lhe Tornar Capaz De Realizar Vai Te Trazer Honra Vai Te Trazer Ânimo É Aquela Força E Sabedoria Que A Gente Precisa Para Dar O Passo Necessário O Próximo Passo Através Da Oração Abençoamos As Pessoas A Nossa Volta Pedindo A Deus Todas As Boas Dádivas Que Ele Tem Para Nos Dar A Oração É Um Veículo Mais Apropriado Para As Confidências Os Desabafos E Os Questionamentos Que O Homem Deseja Fazer A Deus E Deus Vai Lhe Responder Tenha Fé Na Oração O Homem Encontra A Forma De Se Expor Perante O Criador É Quando Tiramos As Amarras É Quando Nos Mostramos De Verdade A Nossa Intimidade A Deus Por Toda Obra Criada Por Todas As Bênçãos Derramadas Por Todos Os Milagres Operados Por Tanto Amor Demonstrados Deus É Digno Da Nossa Inspiração Admiração E Adoração O Homem Sente O Despertar Desse Sentimento E A Vontade De Fazer Realizar A Vontade Divina Em Nossas Vidas Até A Próxima Aqui No Nosso Universo Do Clarividência Online Tchau